Centenas de pessoas se reuniram logo cedo na Praça da Matriz, no centro de Pirinópolis. Com cartazes, eles pediam à Prefeitura a reabertura do comércio na cidade. Se, infelizmente, a cidade não abrir, eu particularmente serei uma das empresas mortas na cidade. E olha que eu não trabalho diretamente com turismo, eu trabalho no setor gráfico. Então, ou seja, eu fico preocupado principalmente com as pessoas que trabalham no setor turístico e dependem única e exclusivamente dessa renda para poder sobreviver. Além de comerciantes, alguns moradores também se juntaram à manifestação. Como é que você pode ver seus amigos, comerciantes, empregados, dependentes do turismo, faltando comida na sua casa, sem um plano de contingência, sem um norte dado pela Prefeitura para que as atividades voltem ao seu normal. Eles seguiram pela rua Comendador Joaquim Lopes até a Prefeitura da cidade. A via ficou interditada. Os manifestantes, de forma pacífica, pediam que o prefeito João do Léo ouvisse e conversasse com eles. A Eva abriu um restaurante dois meses antes da pandemia. Agora não sabe como vai ficar. Nós estamos querendo que abra com responsabilidade, com protocolo, com tudo certo, adaptação. Eu sei que agora é uma nova adaptação, mas só que nós precisamos do apoio. É isso que nós precisamos. Eu não estou falando por mim, eu estou falando por várias pessoas que aqui nessa cidade dependem do nosso turismo. Eu trabalho com lavanderia, que é considerado um serviço essencial. E nós não podemos abrir, porque 100% dos nossos clientes são pousadas, hotéis, cachoeiras, campings, são todos pelo decreto fechado. Então a gente não pode abrir as portas, infelizmente. Há outras famílias que dependem da gente também. Então nós somos afetados diretamente por esse fechamento das pousadas. Havia uma expectativa por parte da população da divulgação de dois decretos, que permitiriam a reabertura primeiro dos bares e lanchonetes e depois, no dia 1º de julho, seria a vez dos hotéis e pousadas. Um treinamento chegou a ser feito com empresários e funcionários desses setores, para que essa reabertura acontecesse seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas, segundo a Prefeitura, esses decretos nem foram assinados. O prefeito João Duleu recebeu a nossa equipe de reportagem no gabinete. Ele disse que, diante do aumento no número de casos da Covid-19 em todo o Estado, decidiu pela não reabertura do comércio. Para abrir com segurança, eu tenho que saber quem está vindo, de onde está vindo e para onde está indo na minha cidade. Na nossa querida Pirinópolis, nós precisamos de manter essa segurança desse povo. Até amanhã desta segunda-feira, Pirinópolis havia registrado seis casos confirmados da doença. Para combater o novo coronavírus, o comércio da cidade foi fechado no dia 18 de março. Barreiras sanitárias foram colocadas na entrada principal para checar a temperatura de quem entra em Pirinópolis. Quase três meses depois da divulgação do decreto municipal sobre o fechamento do comércio, o prefeito disse que não há previsão para a reabertura dos estabelecimentos. Se falar em data, você acaba se atropelando. Se antes esse povo está treinado, capacitado, os bares não é a mesma coisa, as pousadas não é a mesma coisa, o restaurante não é a mesma coisa. Então nós estamos nos reaprendendo a conviver com essa situação.